Música Aqui na estufa, então, onde tem a parte de cultivo orgânico, a planta é colocada no substrato, com o gotejo e o sistema de irrigação autossustentável, né? A gente capta a água da chuva, é armazenada na cisterna, então a gente usa essa água, recicla essa água da chuva no cultivo nosso de orgânico. Música A gente coloca esterco de bovino fresco, caldo de cana, leite e alguns componentes, pó de rocha, calcário, para fazer o adubo que vai ser colocado depois lá no gotejo. O adubo orgânico nosso é produzido nesses tonéis aí. Ele fermenta, depois a gente filtra e leva para fazer a fertilização. Depois de feito todo esse processo de cultivar ele, né? E aqui a gente classifica ele. O tomate que está com um pouco defeito, que nem esse aqui, ele não vai para o mercado, né? Daí é classificado e embandejado. Ele é, então, colocado em bandejas, que nem este aqui, é colocado em bandeja de 400 gramas. E esse aqui, ele vem na caixinha, assim, com 180. E o que não é usado, que não vai para a rede, que não vai ser vendido no varejo, então a gente leva para a agroindústria beneficia. Faz tomate ao suco, faz tomate seco, faz polpa de tomate. E aqui é o processo todo na agroindústria. Então aí a gente faz pastas, faz pesto, antepasto, berinjela grelhada, tomate seco e geleias e confituras. E após isso, nesse processo, a gente rotula e vende para o varejo. Ou trabalha em feiras também.